E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Evolutivo, o vídeo de hoje tá monstro galera, é o seguinte, gostaria de pedir obrigado pra vocês aí que estão acompanhando o canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o vídeo com amigos de vocês, valeu galera, não repara não no fundo não que os gatinhos lá tá, tá no ataque lá, meando pra caramba, galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, Vou jogar com o tubarão de fogo e vamos que vamos aqui fazer gameplay, já tô com saudade dele aí cara, que ele é top demais, e vamos lá galera, vamos lá que aqui é insanidade, parece que meu facebook voltou hein galera, normal, pode doar a gema aí pro tubarão hein, dá essa moral aí galera, manda a gema aí que a gente tá precisando, beleza, vamos lá eles a miudinha aí, beleza, vamos lá, infelizmente eu não vou poder participar do evento lá, que eu não tenho a prancha de skate, porque tem que ter gemas pra colocar a prancha de skate e o tubarão não tem, não tem galera, dá uma moral aí ajudando aí na geminha aí galera, Ajuda o tubarão aí, ajuda o tubarão, porque a gente precisa né, subir mais de nível, já fomos pro nível 2, já tomou boladão, blindão né, é galera, tomou sinistrão, tomou sinistrão, vamos lá, sobe aí beleza, taca fogo em tudo, daqui a pouco ele fica sinistrão, boladão, e vamos lá, Ih, opa, cadê o foguinho, cadê o foguinho, isso pô, taca fogo aí, torra tudo, torra tudo que, aqui é tudo seu, malandro, o oceano é tudo seu, que isso cara, o bichinho é sinistro, tinha que tacar fogo ali né galera, tinha que tacar fogo ali, uuuu, pega o mano safado ali, nível 3 galera, nível 3, mesmo esquema que eu fiz com o vídeo do, do elétrico, Só vou pro oceano, especiais aí, depois que eu tiver com ele 10, no nível 10 né galera, pra poder ficar, como, pegar as paradas top lá na hora lá, porque, já viu né, pega, pega a raia, a raia queimada aí, pega ela, é galera, ele é sinistro, ele é muito top mesmo, beleza, vamos lá, vamos com tudo, Vamos pra lá, que a gente aqui é tudo nosso galera, aqui é tudo nosso, nível 3, nível 3, vamos lá, vamos tentar subir o mais rápido possível, não pode ficar caindo nessas bombas não, pelo amor de Deus cara, pelo amor de Deus, vamos lá, beleza, show, pega aí ó, pega a tartaruga ninja ali, e vamos que vamos galera, deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu, conto muito com o apoio de vocês hein, isso aí, beleza, show, sobe aí, cadê, 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 ah, é aqui ó galera, aqui, pegamos a ferradura aí galera, pegamos a ferradura aí, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar por aqui, Não dá pra passar por aqui galera, não dá, acho que a gente vai ter que descer aqui ó, isso, isso aí ó, pegamos dois mergulhadores ali de uma vez cara, dois mergulhadores de uma vez, será que passa aqui ó, a gente passa aqui ó, na gretinha aqui, beleza, sobe aí ó, isso garoto, aí sim galera, aí sim, daqui a pouco vai ficar frenética aqui, ele tacando fogo em tudo hein, ele vai tacar fogo em tudo, vamos pegar aqui o baúzinho aqui ó, nível 5 galera, nível 5, vamos subir aqui ó, opa, show, não vamos cair naquele oceano gelado ali, primeiro a gente vai, Agora o que a gente vai fazer aqui ó galera, a gente vai direto aqui ó, vamos voar aqui, se ela não vê, não voa, pô, ele voa, cadê, era pra voar né galera, era pra voar, vamos voar agora, moleque, olha isso cara, olha isso, bichinho insano, que a mais não tá full ainda né, aí complica né, vai, cai aí, beleza, show, taca fogo, rapaz, olha isso ó, subi de nível ali, fui pro nível 5, agora que fui pro nível 5, eu pensei que eu tava no nível 5 galera, beleza, mas vamos lá, pega aí, beleza, show, Ih, moleque, agora sim, eu quero deixar ele full, pra poder ir lá, fazer um estrago lá no oceano, mas nós já temos 3 minutos aí, no, no, porra, no, estamos no nível 5 ainda, porque para dessa aí, carne de pescoço é isso, vamos lá, beleza, pega tudo que tem direito aí, cadê a febre de ouro, não vem febre de ouro mais pra ele não? Que isso rapaz, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos que a gente desce aqui, pega todas as tartarugas queimadas ali, que é, rapaz, bichinho insano, cara, aí, muito top mesmo, cara, muito top, na moral, falei que eu gostei mais do elétrico, mas não sei dizer qual é o melhor não, cara, são especiais diferentes, cara, diferente mesmo, Torrão ali os otarinhos, viu, aqueles bichinhos chatos pra diabo, cara, muito chato mesmo, beleza, show, pega tudo que tem direito aí, vamos lá, vamos tacando fogo lá, subindo pro nível 6, Tá complicado, já era pra estar no nível maior, não fizemos nem pontuação direito, não sei o que tá acontecendo, não sei mesmo o que tá acontecendo aqui, que tá subindo um pouco o nível, hein, galera, minha vida já tá indo embora, agora consegui pegar uma paradinha ali rapidão, beleza, show, pega aí, pega esses tubarãozinhos ali, esses peixinhos aí, que a gente tem que pegar pra poder subir a nossa vida aí, galera, porque tá a carne de pescoço, hein, isso, garoto, pega aí, pega ele, caraca, ele aplicou o rapaz na gente, cara, impressionante isso, Demo mole, Demo mole, Demo mole, galera, Demo mole ali pro mergulhador ali, mas, vamos lá, show, show de bola, taca fogo, taca fogo, tomo tacando um pouco fogo aí, galera, ó, nível 6 ainda, nível 6, não peguei uma febre de ouro ainda, que mentira é essa, cara, cadê a febre de ouro, o jogo tá bugado? Olha isso, beleza, caraca, aí tá aumentando, o fogaréu tá aumentando, hein, o fogaréu tá aumentando, beleza, show, isso aí, ó, sapeca geral, taca fogo, agora eu caí na febre de ouro, galera, agora eu caí na febre de ouro aí, beleza, Show, época, enfim, já explodiu tudo ali, ó, já subiu com o nível ali, cadê, 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 cadê? Pia, peguei ele, caraca, sentar no... Galera, peguei o... O papaizão sentar na... Caraca, olha o sangue indo embora, que isso, rapaz, caraca, peguei na hora, tu viu o sangue indo embora? Meu Deus, que velocidade era aquela, caraca, sinistro, sinistro, galera, explodiu uma parada ali que nem sei o que foi, pega ali, beleza, show, Vamo lá, vamo lá, vamo lá Pegamos, torramos o bagulhinho ali, galera Torramos o bagulhinho ali Maraca, jogo roubado, rapá O sangue dele vai embora igual água, cara Igual água mesmo, tá aqui, tá no mar Que isso? Que isso? Pega ele aí, seu otário aí Que quer sacanear a gente Beleza, show Vamos passar pro lado de lá E explode essas bombas aí Que essas bombas tá querendo atrasar a gente Pega esse palhaço aí, que porra Boa, boa, boa Foquinha aí querendo se focar, gente A Foquinha querendo se focar, gente, ó Vou tacar fogo nela Vou tacar fogo nela Vou te queimar, hein, Foca Vamo lá, baúzinho aqui, ó Boa, boa, boa Pega tudo que tem direito aqui, ó Agora tô indo bem Ah, galera Ainda bem que tá uma parazinha Taquei fogo no gordão, ó Taquei fogo no gordão Beleza, show Que isso? Pega ela Ah, moleque O bichinho é insano, cara É insano mesmo Olha isso, cara Olha isso Ih, moleque Voa Caraca, ele voa Caraca, ele foi pro espaço lá Não vai mais pra lá, não, ó Beleza, show Cadê? Cadê a espada pra tacar fogo? Isso, caraca Quase que eu pego aquele tubarão ali, hein Explodi, ó Explodi, beleza Ih, ah é? Ah é? Ah é? Vamo lá, então Vamo brincar Vamo, toma Toma, seu otário Toma, seu otário Ih, ih, ih Moleque Show Destrói tudo que tem direito A Foquinha me sacaneou aqui, hein, galera A Foquinha me sacaneou aqui Beleza, show Explode tudo aqui, ó Tacar fogo em geral Caraca, vamo pro nível 10 logo, filhote Vamo pro nível 10 logo Quero ir pro oceano de fogo aí Detonar geral Beleza, aqui, rapaz Não deu não, hein Cadê? Desce aqui, ó Opa, caixinha de ouro aí Beleza, show Pega esse tubarãozinho aí Caraca, vou acabar morrendo, galera Não vou ficar esperando nível 8 não, cara Não vou ficar esperando nível 10 não Vou direto naquela parada lá Porque senão eu vou morrer, cara Eu vou morrer porque O foguinho tá indo embora devagarinho Olha isso, cara Olha isso Vamo lá Vamo ver no mapa aqui Onde tá a parada Na descida aqui, hein, galera Na descida aqui, ó Beleza Pega esse otário aí, ó Pegamos ele Subimos um Beleza, show Caraca, moleque Que isso, hein Olha isso Ah, toma seu safado Seu otário Ha, 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 moleque Eu quero pegar o Eu vou morrer aqui Morri, galera Tá complicado jogar com ele hoje, hein Tá complicado, hein, cara Não tem, porra, né Alimento aqui direito pra gente, cara Que isso Vamo descer aqui, ó Beleza Vamo ver se a gente não consegue Passar direto aqui Sem pegar o Tubarão Porra, caraca Seu bocarra, né, galera Vamo ver, hein Vamos ver se a gente consegue Pegar por aqui, por cima aqui, ó Que aí ele não vem Ah, espetou na gente Quase, galera Quase, hein Cai, 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 cai Cai, cai, rápido, rápido Ai, pegou a gente Caraca, pegou a gente, cara Vai Cai aí Cai rápido Caraca, não puxa Que diabo, malandro Vamo lá, vamo lá Vamo lá Subimos de nível aí Nível 9 Vamo ver se a gente pega Nível 10 aqui, galera Vamo ver se a gente pega Nível 10 aqui, ó Isso aí, ó Vamo tacar fogo em tudo Que tem direito aqui, ó Ih, caraca Que é aquilo ali? A lua, galera Olha Olha Caraca, moleque Ah, vou ter que tirar Um print aqui, cara Vou ter que tirar Um print aqui Bonito aqui Não tem jeito Vamo lá, galera Vamo lá Vamo com tudo aqui Que aqui é tudo nosso Caraca, muito top, cara Muito top a lua ali Não sabia que dava Pra ver a lua Vamo lá, beleza Show Nível 9 aí, ó Pra gente ficar full aí Vamo lá, galera Vamo lá Febre de ouro aqui, ó Beleza, show Taca fogo em geral Taca fogo em geral Ih, ih, ih Moleque O bichinho é sinistro Cara, bichinho é sinistro Beleza, show de bola Vamo lá Não tomo com uma pontuação legal Mas tomo bem na fita aí Tô zoando, brincando Legal Porque o negócio é se divertir aqui, galera O negócio é se divertir Rapaz, olha isso Rapaz Ih, subiu uma pontuação aqui, hein, galera Nem tinha reparado Subimos bonito Essa pontuação aqui, hein Show Show de bola, beleza Show Pega geral aí, ó Sapeca Cara, tamo caindo nas bombas aqui Essa bomba Taca fogo em geral Taca fogo Pega aí, ó Beleza, show Pega esse barãozão aí Beleza, isso aí Vamo, vamo, vamo Atravessar aqui Que aqui Aqui é o nosso oceano Subimos nível 10, né, galera Tomo full na parada Tomo full Vamo sair daqui Que essas foquinha Tá querendo tirar Onda com a gente Beleza, show Tão morrendo, galera Pega aí Pega Não, não Pega Foquinha Mete o pé Mete o pé Pegamos aqui, ó Hum, salvou, cara Salvou Beleza, show Quero pegar uma parada Que eu vi ali, hein, galera Quero pegar um otário Que eu vi ali, hein Olha isso Sapeca todo mundo Sapeca Explodimos o helicóptero ali Ih, moleque Que lindo Que lindo Explodimos o outro Meteoro da paixão Caraca Olha isso, galera Top demais, cara Muito top Esse tubarão aqui é mito Que isso, moleque Esse helicóptero Esse avião Destrói, cara Destrói ele Que aqui não tem perdão, não Aqui não tem perdão, não Vamo cair aqui, galera Caraca Pensei que tinha Vamo lá Vamo lá Pega ele Beleza, salvou a gente Esse tubarãozinho ali Caraca Vira ali Vira o corpo Isso Pô, como é que tem que virar o corpo Senão já era, galera Vamo morrer aqui de bobeira Não A gente não pode morrer Aquele bobeira não Que a gente subiu Olha isso Quanto tá de pontuação, galera Quando chega aqui full Não tem jeito A parada fica insana E fica carne de pescoço E mesmo Tem que tirar o chapéu Que o tubarão aqui É sinistro, cara Esse tubarão aqui É mito E olha só Caraca Malandro Show de bola Beleza, beleza Beleza Ih, moleque Agora não dá pra ir Mais pra lugar nenhum, não Vamo voltar, então Se não dá pra seguir Vamo voltar Beleza, show Vamo lá Vamo pegar tudo Que tem direito Aqui na nossa frente Aqui O ruim que ele não Vem febre de ouro Legal, hein, galera O outro, porra, vem direto, né Mais essa parada aí Vamo lá Nós já temos mais de Já temos quase 12 minutos De gameplay aqui, hein, galera Quase 12 minutos De gameplay Beleza, show Viu? Ela se é um covarde Ela vem na trairagem Ó, ó Toma Toma, satrevida Queimei o Hi, hi, hi Caraca Muito top, cara Vamo lá, vamo lá Vamo lá, galera Vamo lá Beleza, show Temos dois minutos e pouco Ainda aqui, ó Pegar uma febre de ouro Aqui, aqui é tudo nosso, hein, galera Taca fogo em tudo Taca fogo em tudo Que aqui é tudo nosso Beleza, show É, moleque Aí A pontuação tava feia Mas nós subimos E arrebentamos aqui, hein, galera Arrebentamos a boca do balão E vamo lá Vamo lá Vamo com tudo Isso aí, garoto Isso aí, vai Bater o recorde A gente não vai conseguir, não Mas a gente vai preparar Final de semana aí Pra bater o recorde, galera Pra bater o recorde Pra parada ficar insana Porque O negócio aqui é bater o recorde Que a gente tá com 36k de recorde Vamo subir aqui, galera Vamo subir aqui Vamo voar aqui Pra pegar tudo que tem direito Taca fogo em tudo Taca fogo em tudo Taca fogo em tudo Opa, chegamos no limite Pega ele ali Pega ele Ah, ele matou a gente, galera Ele matou a gente Pega esse humano aí Beleza, show Caraca, vou morrer aqui, galera Vamo morrer aqui Mete o pé aqui Que eu não vou morrer aqui, não Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo, vamo Pega aí, ó Show É, galera Deu ruim, hein O sangue tá indo embora, hein O sangue tá indo embora Não tem comida pra cá Porra, explodir Galera, morri Morri Vamo encerrar o vídeo por aqui Caraca, top demais Vocês viram aquela lua, cara Muito massa mesmo Fiz um pouquinho de ouro, rapaz Impressionante isso A próxima gameplay vai ser com o senhor Papaizão, valeu Tamo junto aí Um abração Fui